Música Vamos lá de abrir! Música Pode se roubar, 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 pode se roubar É um momento pequeno que no chão É um momento pequeno que no chão Que é um momento pequeno que no chão Závno, porque não me põe a casa Que não me põe a caminata Que se me põe a smar A nadalou A nadalou Mês lundem pálí Konec múm Nic me abdá A doutorou Se dívam Vstáli A doutorou Vstávací Mas não conseguiu Porque se deu a sua fã E não se abriu a sua fã E não se abriu E não se abriu E não se abriu A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL